Fala galera, é Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Boruto Otsukisuki Uma teoria sensacional, pois todo mundo sabe que Momoshiki está querendo dominar o corpo de Boruto através do Karma E por conta disso, Boruto pode estar saindo de Konoha para obter o poder de Otsukisuki Já que o dedo da folha está ciente disso Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo Então antes de começar o vídeo é muito importante que você deixe o seu like para dar aquela fortalecida E também se você for novo, se inscreva no canal Feito isso, vamos se mais alongar direto ao vídeo Então galera, após Momoshiki ser morto, ele acabou presenteando Boruto com Karma Com o único propósito, dominar o seu corpo no futuro Vazendo de Boruto um ótimo receptáculo Então nos últimos capítulos do mangá de Boruto Nós vimos que Naruto acabou sendo raptado por Jigen e levado para uma dimensão paralela Mas graças ao Karma de Boruto e Kawaki Eles conseguiram criar um portal e irem até onde o Naruto estava Mas quando eles chegam nessa dimensão Naruto estava sendo vigiado por um dos membros da organização Kara O Boruto, um ciborgue extremamente poderoso Como foi descrito pela própria Sarada Nem ela, nem Boruto, nem todo o time que tinha ido para essa dimensão conseguiria derrotá-lo Mas no momento que Boruto estava com a sua transformação E com a vantagem naquela batalha E Naruto não seria salvo e todos ficariam presos naquela dimensão Momoshiki resolve aparecer e domina não somente, mas o corpo de Boruto Naquele momento Momoshiki diz o seguinte para Boruto Não seja tão convencido, criatura inferior E Boruto foi derrotado facilmente pelo Boruto barra Momoshiki com um Rasengan gigantesco Graças ao Momoshiki eles conseguiram salvar Boruto e a pele de todos Então quando todos voltam para Konoha A Sarada acaba contando tudo para o seu pai Sasuke Ela dá detalhes de tudo que aconteceu Ela fala assim, ó, o Boruto estava até mesmo com um chifre Ele estava completamente diferente do habitual Então o Sasuke começa a encaixar tudo e se quebra a cabeça E percebe que Momoshiki pode estar voltando através do karma de Boruto Então para acabar com todas essas dúvidas Mitsuki chama Sasuke no particular e diz que sim Boruto é apenas um receptáculo de Momoshiki Então Sasuke já está ciente sobre o plano de Momoshiki E a qualquer momento ele pode estar dominando o corpo de Boruto completamente Mas já já nós voltamos a falar sobre isso Pois o último capítulo de Boruto saiu o mangá 45 Aonde trouxe grandes revelações Uma das maiores revelações é o fruto do chakra Aonde a 10 caudas é implantada na terra para criar a árvore divina Assim dando o fruto do chakra Então o objetivo deles é evoluir cada vez mais com essa fruta do chakra Mas para eles vazerem essa fruta é claro que a terra e o planeta será extinto Então após eles coletarem esse fruto eles vão para um outro planeta A questão aqui é o seguinte meus amigos Sasuke já está ciente sobre tudo o que está acontecendo com Boruto e seu karma Nessa altura do campeonato tanto Sasuke quanto Boruto vão tentar impedir que Momoshiki domine o corpo de Boruto E nesse momento a gente pode estar vendo o sumiço de Boruto Pois Boruto sendo dominado por Momoshiki Ele pode sair de Konoha para conseguir mais poder e dominar plenamente o corpo de Boruto Como o próprio Momoshiki disse quando ele dominou o corpo de Boruto pela primeira vez O Boruto ainda não estava preparado para o Momoshiki Então o Momoshiki a princípio ele não consegue dominar plenamente o corpo de Boruto Então ele precisa de mais tempo Então Sasuke sabendo disso ele tem um passo à frente de Momoshiki Eles precisam achar um jeito de tentar impedir que isso aconteça Caso eles não consigam Boruto pode estar fugindo de Konoha Como Sasuke fez pela primeira vez em busca de poder Mas essa vez estaria acontecendo com Boruto Então eu quero que você deixe a sua opinião e a sua teoria Como eles vão conseguir salvar Boruto Então é muito importante que vocês comentem aí E é claro, se vocês gostaram desse vídeo É muito importante que vocês deixem o seu like Para dar aquela fortalecida E se vocês forem novo Não se inscrevam no canal Assim vocês vão perder nenhum vídeo novo quando sair Então galera, muito obrigado pela audiência Tamo juntos, até o próximo vídeo Fui!